Música Esca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Poligal Pocket E no Poligal Pocket de hoje nós vamos falar de uma editora de quadrinhos Que ultimamente tem feito muito sucesso por aí Sim, eu vou falar da Marvel Comics Nós vamos falar aqui 10 curiosidades sobre essa grande editora de quadrinhos Fundada em 1930 por Martin Goodman E que tinha o nome de Marvel Comics Preparados aí? Então vamos lá! Você sabia que uma carta de demissão já foi publicada sem querer Numa HQ do Homem de Ferro? Sim, uma carta de demissão de um funcionário foi acidentalmente publicada Numa HQ do Homem de Ferro Trocada pela carta de demissão de Jarvis Apenas algumas palavras foram trocadas na publicação Isso aconteceu no HQ Homem de Ferro número 127 Você já ouviu falar de uma HQ chamada Justiceiro Massacra O universo Marvel? Essa HQ foi lançada em 1995 Nela a família de Flank e Creston morrem acidentalmente Desde uma luta de super-heróis Então ele mata todos os super-heróis e vilões da Terra História meio forçada né? Porque o Justiceiro é apenas um humano que usa trabucos Usa revólveres e metralhadoras Deu cabo de personagens como o Doutor Destino Homem-Aranha, Hulk A próxima curiosidade vai deixar você de olhos arregalados Ou melhor, vai deixar você branco Você sabia que o Michael Jackson já tentou comprar a Marvel No final dos anos 90? E a coisa não acaba por aí O motivo dele querer comprar a Marvel É que ele queria interpretar o Homem-Aranha Em um filme que ele mesmo queria produzir Cara, isso aí ia ser bizarro Sabia que não seria muito legal você conviver perto do Homem-Aranha? Na HQ chamada Homem-Aranha Potestade Peter Parker vive sob um governo autoritário e distópico E ele tem que lidar com a morte da Mary Jane Mais tarde é revelado que ela morreu de câncer Causado pela exposição prolongada do Sêmen Radioativo do Homem-Aranha Já pensou? O Sêmen Radioativo do Homem-Aranha matou a Mary Jane nessa HQ Sêmen Radioativo? Que bizarro Aliás, parece que na Marvel tudo é radioativo Outra coisa curiosa da Marvel É que existia um personagem chamado Doutor Drum Doutor Drum foi criado em 1961 E originalmente Drum ganhava poderes quando se transformava em asiático Com o bigode caidinho e tudo Isso foi registrado em Amazing Adventures Número 1 A próxima curiosidade muitas pessoas que leem HQ já até conhecem Mas cê sabia que o Hulk originalmente era pra ser cinza? Mas por causa de um erro de impressão o Hulk acabou ficando verde E a tinta verde mantinha uma cor mais consistente O desenvolvedor da série de TV do Incrível Hulk Queria que ele fosse vermelho A próxima curiosidade da Marvel é um tanto... Mórbida Mark Gruenhold, um artista da Marvel, morreu aos 42 anos Suas cinzas foram misturadas com a tinta Para a primeira impressão da coleção da sua série mais memorável O Esquadrão Supremo A próxima curiosidade também é um pouco bizarra Já tentou imaginar um encontro entre o Gasparzinho e o motoqueiro fantasma? Se você não consegue imaginar isso Os caras lá da Marvel imaginaram A HQ Motoqueiro Fantasma e Gasparzinho Fantasma e a Camarada Ela quase foi publicada Mas acabou não acontecendo Mas a HQ Justiça e Contra Earth Recebeu o cenário verde e foi publicada Vocês sabiam que a palavra, o termo zumbi Já foi propriedade da Marvel? Sim, a Marvel tinha a marca registrada da palavra zumbi De 1975 a 1996 Eles tinham a marca registrada para publicações Mas acabaram deixando para lá porque era impossível mantê-la E para finalizar, o Capitão América O Aralto da Liberdade Tentou atacar o ex-presidente Ronald Reagan Na ocasião, o ex-presidente Ronald Reagan estava vestindo apenas cuecas E foi atacado pelo Capitão América com uma bandeira americana O Capitão América também desmascarou Nixon como vilão Isso aconteceu em Capitão América 175 e 344 Enfim, vou ficando por aqui Espero que esse Polygon Pocket tenha servido Para você conhecer um pouco melhor Essa grande editora de quadrinhos chamada Marvel Comics Se você gostou desse vídeo, não esqueça de avaliá-lo Clicando no gostei aqui embaixo Não se esqueça também de curtir nossa página lá no Facebook E de acessar o www.polygonautas.com O site que é atualizado toda hora, todo momento e todo instante E se você gosta de web streams, vou deixar um link aqui embaixo Para você se inscrever no canal dos Polygonautas lá na Twitch TV Enfim, foi o Polygonautas, vou ficando por aqui Um grande abraço e hasta Um grande abraço e até a próxima